E aí pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o Tomé e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês três maneiras muito boas, praticamente garantidas, pra você poder começar a ganhar dinheiro online. Bom, só vou citar três maneiras que realmente estão funcionando, que vão funcionar em 2018 e que vão realmente te dar uma renda extra que vai fazer diferença. Bom, tá preparado que esse vídeo de hoje vai ser bem legal mesmo e se você tá buscando uma forma de empreender online, você pode fazer uma dessas três ou todas essas três. Então, vamos pro vídeo. Pra começar aqui pra vocês, a maneira, na minha opinião, que é a melhor de todas, é utilizar o e-commerce barra Shopify. O que seria isso, pessoal? Bom, e-commerce seria você criar uma loja online. Você pode criar essa loja diretamente pelo Shopify. Se você acessar o link aí na nossa descrição, é o principal assunto, inclusive, aqui no canal, a gente fala bastante sobre isso. A gente vai utilizar essa Shopify pra poder criar uma loja online e vai utilizar o método de dropshipping pra poder vender para os nossos clientes. Eu vou deixar o link aí na descrição, onde eu explico bem a fundo como é que funciona tudo. Inclusive, se você quiser, eu tenho um treinamento gratuito, onde eu te ensino passo a passo como é que funciona tudo. Então, eu vou deixar o link aí na descrição, onde eu te ensino tudo sobre o Shopify. Ele é basicamente uma plataforma onde a gente vai criar a nossa loja online, vai começar a vender produtos sem ter esses produtos. Assim que um cliente comprar, a gente vai em um fornecedor terceiro, por exemplo, Mercado Livre, AliExpress, e vai comprar desses fornecedores que vão enviar diretamente ali para o nosso cliente. Nisso, a gente vai vender o produto mais caro e vai ter um lucro. Legal pra caramba, funciona muito bem. Tem diversas provas ali de que eu já fiz muito dinheiro com o Shopify, mas também é uma forma que você precisa ter um investimento inicial. Mesmo entrando ali pelo link na descrição, que você consegue 14 dias de graça. Mas, bom, agora vamos pra uma forma que não precisa de investimento inicial. Falo pra vocês de vendas como afiliado. O que seria isso, pessoal? Bom, vender como afiliado é você pegar um curso e vender ele. A cada vez que você vende esse curso, você vai ganhar uma comissão em troca. Então, se eu vendi um curso de R$200, por exemplo, eu posso ganhar uma comissão de R$100 sobre o valor desse curso. E aí eu vou ganhar essa comissão. Então, eu não vou ter que dar o curso, não vou ter que fazer nada. Eu só vou ter que lidar ali com a parte da venda. Então, eu só tenho que lidar com a parte da venda, tá certo? Basicamente, é bem fácil você começar ali a vender como afiliado. É difícil você escalar isso dali pra poder fazer muito dinheiro. Mas é uma forma legal de começar e você não precisa de ter investimento inicial. Como que eu vendo como afiliado? Onde que eu vendo? Bom, vamos dar alguns exemplos pra vocês. Você vai em grupos do Facebook, do nicho, do curso que você tá vendendo. No caso, você vai pegar, por exemplo, um curso de como ganhar dinheiro online. Você pode ir lá nesse grupo de como ganhar dinheiro online e simplesmente entrar em contato com pessoas e falar pra eles. Apresentar esse curso é normalmente a cada 20 pessoas que você chamar, uma vão comprar. Então, se você tá vendendo um curso ali de 400 reais, você consegue chamar 20 pessoas por dia e vender ali pra elas ganhando 200 reais por dia. Se você fizer isso todo dia, já são um extra ali de 6 mil reais. Então, é uma forma que funciona de 20 pessoas que te responderem, normalmente uma vai comprar. Então, realmente é um resultado que você consegue ter ali a longo prazo. Não pode funcionar tão bem, mas a curto prazo você consegue levantar um dinheiro legal pra quem sabe até começar no Shopify ou investir ali em algum negócio que você queira criar. Bom, vamos aqui pra terceira maneira, que é uma maneira bem interessante também. Falo pra vocês de mercado livre. Bom, o que seria um mercado livre, pessoal? Mercado livre é quando você basicamente vai usar o mercado livre pra poder vender outras coisas. Como, por exemplo, eu vou pegar ali, vou comprar um produto no AliExpress e eu vou simplesmente anunciar ele no mercado livre. E ali eu vou vender esse produto. Então, eu posso anunciar relógios, posso anunciar ali também celulares, eu posso anunciar basicamente o que eu quiser. Roupas também. Então, eu vou pegar, vou comprar o produto do AliExpress ou de algum outro. Eu vou importar esse produto pra minha casa e depois eu vou vender ele no mercado livre. Na minha opinião, funciona bem legal. O único problema ali que talvez você vai ter que lidar é a questão do frete, né? Que às vezes você vai pagar um pouco a mais no frete. Então, dependendo, o mercado livre é legal pra começar porque você não vai ter que ter um investimento inicial tão grande. Mas eu, particularmente, gosto mais ali de utilizar o Shopify. E bom, pessoal, só uma dica bônus aqui pra vocês que seria Social Media Marketing Agency. Que seria uma ideia bem legal. A gente tem falando muito sobre isso nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente não tem falando sobre isso. O que seria isso? Seria basicamente você criar uma agência de mídias sociais. Você consegue fazer isso também sem investimento inicial nenhum. E o que você vai fazer com essa Social Media Marketing Agency? O que seria isso, pessoal? Você vai basicamente fazer o gerenciamento da rede social de clientes que têm empresas ou de clientes que são pessoas. Você vai literalmente gerenciar a rede social das pessoas. Isso aí é bem interessante mesmo porque é muito fácil. Você que já mexe ali com redes sociais, pra você é muito fácil gerenciar uma rede social. Você vai ter que fazer posts, vai ter que crescer a rede social ali da pessoa. Então, é uma ideia bem legal, funciona bem pra caramba. Você vai conseguir clientes ali que você pode cobrar ali de reais mil até cinco mil reais por cliente. Isso daí vai ser por mês, tá certo? Então, realmente vale muito a pena. Você consegue criar ali uma empresa disso e funciona muito bem. Você pode entrar em contato ali com restaurantes, pode entrar em contato ali com várias pessoas. Você vai simplesmente, você pode simplesmente ligar pra eles. Você vai fazer ali o que o pessoal chama de cold calls, que seria simplesmente ligar pra pessoa e falar Olha, já pensou o tanto que o seu negócio poderia crescer se você tivesse alguém gerenciando as suas redes sociais? O cara ia falar, caramba, é verdade. E aí você fala o seu preço, que pode ser de mil reais até cinco mil reais. Na verdade, dá até pra você fazer mais. Tem pessoas ali que cobram cinquenta, cem mil reais. Mas pra você ali que tá começando, cinco mil a dez mil reais. Mil reais a cinco mil reais é o ideal, beleza, pessoal? Então, basicamente essas daí foram as três, na verdade, quatro formas que eu acho muito legal pra poder ganhar a Giro Online. Eu já testei todas, tive resultados impressionantes com todas e realmente é algo que vale muito a pena, tá certo? Então, se você quiser começar, essas daí são as quatro formas que mais valem a pena, que mais funcionam e que realmente vão te trazer resultados, tá certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço a todo mundo e eu espero que vocês tenham resultados utilizando essas formas. Lembrando ali que se você quiser aprender mais sobre como ganhar dinheiro online, eu vou deixar um link aí na descrição, onde eu vou te dar vários treinamentos, onde você vai ganhar treinamentos que às vezes eu até cobro por eles e eu vou te dar eles totalmente gratuitos. Então, dá uma olhada no primeiro link da descrição que vai ter esses treinamentos ali pra vocês que eu faço e vou continuar fazendo. Então, se você quiser acesso ali a esses treinamentos, dá uma olhada, primeiro link na descrição, clica lá, coloca o seu e-mail ou me chama ali no Facebook que eu vou te passar eles totalmente gratuitos, tá certo? Então, um grande abraço e até a próxima!